Bom dia amigos e seguidores do canal Kombi Safari Viajante. Bom, estamos nós aqui, né? Já fomos lá em casa, preparamos algumas coisinhas lá, organizamos pra gente poder pegar a estrada, porque o nosso negócio é aventura. Planura é só o nosso ponto de apoio, né? A gente já veio aqui muitas vezes, né? Que a gente tem a casa e tudo, mas realmente é um ponto de apoio pra uma revisão, organizar alguma coisa que precisar na safari. Então agora a gente já veio aqui no mercado, esse mercado Triângulo aqui de Planura, já fizemos algumas comprinhas, né? O cardápio de hoje, assim como o lugar vai ser uma surpresa, o lugar agora não vai ser tanta surpresa, porque esse vídeo já vai ser revelação de onde nós vamos, né? Mas agora nós estamos saindo sentido Barreto, sentido São Paulo. A gente vai pegar a rodovia Brigadeiro Faria Lima, que é a rodovia, inclusive, que vai pra Matão. E vocês vão estar acompanhando aí com a gente, nessa aventura. Vem com a gente! Pessoal, nós estamos aqui na divisa de Minas com São Paulo. Nossa, o Rio encheu pra caramba, hein, a represa. Estradinha ruim! É, a única coisa ruim aqui é a estrada, né? Nós estamos aqui, né, atravessando a ponte. Ô, estradinha ruim! A ponte também, né, bem esburacada. Tá aí, a gente não cansa de mostrar essa ponte, né? Porque toda viagem que nós faz saindo de São Paulo, aqui saindo de Minas, tem que atravessar São Paulo, né? Então pega a ponte da Divisa. É, e tá cheinho de pescador, hein? É, a gente acampou lá na frente. Aquele dia que tem o acampamento da Orla de Colômbia, é ali na frente. Onde tem uma terrinha marrom lá. Lá que a gente ficou acampado. Tem os dois lados. Agora vamos passar no posto ali, abastecer, e rumo à nossa aventura. E vem com a gente. Aí, pessoal, essa rodovia aqui é inédito, viu os vídeos? A gente já passou nela umas 200 mil vezes, mas de gravação é a primeira. É a rodovia que liga Planura a Barretos. É a rodovia Brigadeiro Faria ali. Então, a gente realmente não tinha gravado nela. É uma rodovia muito movimentada. Só que ela tem uma vantagem. Ela tem a terceira faixa. A maioria das subidas tem a terceira faixa. Então isso ajuda bastante. E faltando poucos quilômetros pra chegar em Barretos também, ela se torna pista dupla. E aí, dali em diante, vai pista dupla até São Paulo. Mas ela é uma rodovia muito pesada. E essa farinha vai embora. Não tem tempo ruim com ela, não. Dormimos no posto. Chegamos de viagem hoje cedo. Mal encostaram a porta de casa. Ela descansou um pouquinho e a gente continuou a mocha. O inversor tá a todo vapor. A placa solar tá com 13.5 ali de energia, né? Que o sol tá bem forte. É tranquilo. Aqui nós temos autonomia pro dia todo. Passar o dia todo. Geladeira ligada. Tudo ligado. Usando todos os equipamentos que for necessário aqui. Sem problema algum. Vem com a gente. E aí, pessoal. Paramos num posto aqui entre Planura e Barretos. Porque, como eu já havia falado nos vídeos anteriores aí, né? O tanque dela é pequeno. Mesmo assim, né? A gente rodou aí 270 quilômetros, alguma coisa assim. Com combustível aqui, porque ela precisa de alimento. Pessoal, olha só. Nós estamos aqui num posto com R$191, 27 litros. Nós andamos 250 quilômetros. Fez as contas ali agora, ela fez 9 quilômetros por litro. Sabe o que que é isso? Eu vim devagar ontem à noite. A gente parou no posto pra dormir. Então, viajou descansado, com tranquilidade. E aí, o resultado é esse. Você viaja passeando. Respeitando o limite da estrada. E aí, em média, 80 quilômetros por hora. Aí o veículo se torna econômico. Quer dizer, 9 quilômetros por litro pra um negócio desse tamanho, hein? Tá bom demais dar conta. Entendeu? O esquema é esse. Tirar o pé. Andar com cautela. Respeitar as leis de trânsito. Que tudo dá certo. Vem com a gente aí. Acompanha essa aventura aí. Estamos já indo no sentido Barretos. Estamos aí saindo do posto. Esse posto também, a gente já dormiu nele uma vez. Ele também, ele é um posto, assim, antigo. Mas ele é bem estruturado. E o combustível dele é muito bom. Porque também a gente já, o que a gente já pegou de combustível adulterado, não está escrito no GB. Aí, pessoal, essas aventuras nossas na estrada, a gente passa aí pras pessoas que estão aí em casa com pouco de segurança. Só que é o seguinte, não adianta você querer pegar uma rodovia com carro meio a boca. Um carro com algum problema, vai ser problema, vai ser dor de cabeça. Outra coisa, não pode pegar a rodovia cansado, pegar a rodovia com mal-estar, com algum problema, alguma coisa. Porque se der um problema na estrada, é muito mais difícil o recurso que você tiver na cidade. Então, a gente viaja na safari, né? Eu já expliquei isso, já viajo sempre, tivemos outros veículos e tudo, mas na safari a gente viaja há 14 anos. Sempre já teve as quebras, tudo, mas sempre alguns sustos que faz parte. Mas, em geral, a maior porcentagem foi de viagens tranquilas, como a que vocês estão acompanhando. Então, é isso. Agora, uma viagem tranquila é uma sucessão de coisas. É desde a preparação do veículo, pra você ter uma viagem tranquila, e a preparação também de quem vai dirigir. É em questão de alimentação. Às vezes a pessoa vai pegar uma rodovia, ela quer comer uma comida muito pesada. Não, dá certo. Vai dar um mal-estar. Ela quer pegar a rodovia com sono, cansado demais. Olha o que eu fiz ontem à noite, né? Eu estava cansado, eu parei no posto. Isso foi a melhor coisa. Eu dormi, descansei hoje, é outro dia. Nós estamos a passeio, a gente não tem horário pra chegar, não tem compromisso. Nosso compromisso é segundo com o trabalho. Mas, final de semana, saiu de casa, sexta-feira à noite, comecei em fim da tarde, comecei da noite. Até domingo, por volta aí de meia-noite, por aí, a gente tá tranquilo. Então, ela não precisa de correria e não precisa de correr na estrada. O resultado tá esse daí, ó. Eu mostrei ali a bomba. Ela encheu o tanque até dar no automático 27 litros pra rodar 250 quilômetros. Quer dizer, é ótimo com um veículo desse tamanho. O que é isso aí? A maneira de dirigir, a forma de dirigir. Não dar freada brusca, não arrancar com o veículo de forma grotesca, arrancar suavemente. Então, se você usar esses artifícios e você usar uma maneira mais educativa de dirigir, com certeza o veículo vai economizar. Eu mesmo, muitas viagens que eu fiz, às vezes eu não segui esse mesmo procedimento e aonde ela venha consumir mais. Justamente porque não foi seguido esses procedimentos. Eu vi um vídeo, um dia, de um programa até TV aberto, o cara pegou uma pessoa lá, não sei se ela trabalhava com Uber ou com táxi, e andou com ela. Então, andou com ela do jeito que ela dirigia no dia a dia. Aí o veículo fez X. Aí ele pegou e mudou a forma da pessoa dirigir ali. Explicou pra ela como que ela iria fazer e tal. A pessoa foi e fez o jeito que ela fez. Chegou no final do dia, deu uma diferença enorme de economia. E eu fiquei ligado com aquilo ali. Então, eu também passei a adotar isso na minha vida. Mas eu era uma pessoa também que dirigia de forma incorreta. Então, hoje eu tô tentando mudar aos poucos isso e o resultado é esse, né? Então, o time tá ganhando, você tem que continuar jogando do jeito que tá. Vem lá, gente. Pessoal, olha aqui aonde que nós estamos chegando. Parque do Peão. Eu não sei se vai dar certo. Eu tentei ligar aqui durante a semana pra ver se tava aberta a visitação. Porque a gente veio já aqui duas vezes. Veio uma vez no ônibus. E a gente conseguiu entrar lá dentro. Conseguiu fazer uma visitação. Passou o dia. Eu não sei se a questão da pós-pandemia aí vai estar liberado. Teve um dia que a gente veio e tava tendo um evento religioso. E o parque tava fechado pra visitação. Mas vocês vão estar acompanhando aí com a gente. Se tiver como a gente entrar, nós vamos estar entrando aí e fazendo um tour pelo parque. É, a gente já contornou a rodovia, o viaduto, né? Vamos ver. Tomara que dê certo e esteja aberto a visitação. É muito bonito. Lá dentro é muito lindo. Vale a pena mostrar, compartilhar com os amigos. Tomara, né? Vamos rezar pra que esteja liberado. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona o procedimento. A princípio parece que tá fechado. Mas vamos ver. Saber. É, tem um carro entrando realmente. Vamos ver se nós vamos dar sorte. Nós e vocês que vão estar acompanhando essa aventura. Eu vou interromper a gravação aqui agora na entrada. Porque talvez eles não autorizem, né? Não gostem. Pessoal. Dá pra passar isso? Olha, dá. Olha só que legal. Não, não, não. Tranquilo. Dá pra passar de boa. É porque eu tô gravando um vídeo aqui pro pessoal. Tô agradecendo aqui a vocês. Pessoal, tá aberta a visitação. A nossa surpresa hoje é essa. Vocês vão conhecer Barretos como nunca conheceram. Os bastidores de Barretos. Os bastidores da festa de peão. A gente vai mostrar a arena. Os camarotes. O museu. A área de camping. Vocês vão estar acompanhando, pessoal. Toda televisão, todo mundo faz o acompanhamento de Barretos na festa, no evento, com o local lotado, cheio. Hoje nós vamos estar mostrando os bastidores. Vocês vão fazer um tour com a gente. Nós vamos andar na safari. Aqui dentro é uma cidade. É muito grande. Não dá pra andar de pé, né? Somente carro ou moto. E nós vamos tirar o dia pra fazer esse passeio. Vocês vão viajar junto com a gente nessa aventura. Que é uma viagem, né? O passeio aqui dentro é uma viagem. Vocês vão de dentro de casa ter a oportunidade de conhecer o Parque de Peão de Barretos. Como nunca foi mostrado. Sempre realmente é mostrado perto da festa. Nós vamos procurar agora a área de camping, né? Que a gente tem que fazer o almoço. O almoço também vai ser uma surpresa aí o cardápio. Muita gente vai gostar com certeza. Porque é um prato que todo mundo adora. E a gente vai estar fazendo esse prato aí hoje. Aqui agora, a gente entrou. Nós temos o dia inteiro pra visitação. Tá bom? Nós vamos mostrar todos os pontos. Fique tranquilo que a gente não vai deixar nada pra trás. A gente veio no ônibus. Era muito difícil de andar em certas ruínas, né? Porque era apertado. Posicionamento. O ônibus também muito grande. Às vezes a gente errava um caminho. Precisava da ré. Era difícil. Então, eu sempre falei assim. A hora que a gente vai com a safari. Nós vamos fazer aquela mesma viagem. Mas com ela. Com a mobilidade que ela oferece, né? Com tudo. Então, vocês vão estar acompanhando aí. Vendo. Eu já até achei o camping ali agora. É muito bacana, viu? Isso daqui. Camping dos casados, né? Aqui tem isso. Tem o camping dos solteiros. Não sei se vocês sabem como é que funciona. Tem camping dos solteiros e camping dos casados. Ó, esse aqui é dos casados, ó. Inclusive, tem um pessoal acapado aí, ó. Nós vamos entrar aí e ver se a gente consegue fazer pelo menos o almocinho aí. Não custa nada, né? O não a gente já tem. Não custa nada a gente chegar. Vamos chegando com quem não quer nada. Não tem portaria. Parece que vai dar certo, hein? Parece que vai dar certo. Olha só os aventureiros que vocês estão acompanhando. Muita gente tem vontade de conhecer o Parque de Pião. E nós estamos aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Está tendo um evento aqui de cavalo. Algumas pessoas acampadas. E nós chegamos de gaiato. A gente tem energia solar. A gente tem água. A gente tem tudo. Olha só a sorte que vocês deram. Olha para lá. Mostra lá naquele canto lá. As Amazonas, né? Chama Amazonas, não é? A mulher que mexe com cavalo, essas coisas. Que monta cavalo. É Amazonas. Eu acho que é Amazonas. Olha que impone aí. A gente é roceiro. Mas a gente não é um roceiro raiz que entende cavalo, né? A gente é um roceiro da cidade. Olha só que legal, gente. Que aventura. Nós vamos procurar um lugar aí agora para fazer o almoço. Tem pessoal acampado. Muito bacana, hein? Perguntar para o pessoal aqui o que está acontecendo. O que tem. Olá, bom dia. Qual que é o evento que está tendo aqui? Prova de três tambores. Prova de três tambores. Que coisa legal. É, com cavalo. É. Eu estou falando aqui. A gente é roceiro, mas roceiro da cidade. Então, a gente não entende nada quase disso daqui, né? O negócio mesmo é aventura. E aí, o evento é aberto. Quem quiser vir, participar, assistir, né? E essas provas vão ser em quais horários? Já está correndo. A prova de agora até as seis da tarde. Então, depois nós vamos mostrar um pouquinho. Agora nós vamos parar num lugar ali para fazer um almoço. E depois a gente... Peraí, deixa eu virar aqui para pegar o cavalo aqui. Olha que coisa linda. Isso aí, pessoal. Acompanha a gente lá que tem muita aventura legal. Que coisa linda. Ai, ai. É muito legal, gente. Isso daqui aqui. Eu vou parar aqui, ó. Espaço é o que mais tem. Olha lá que legal, pessoal. Banheiro feminino e masculino, né? É isso que é interessante. Entendeu? Nós estamos, além de tudo, num lugar estruturado. Pia, né? Para estar lavando as coisas. Apesar que a gente não precisa, assim, de quase nada disso, né? A gente já tem que ir toda a autonomia. Mas sempre é bom. Eu vou estar parando aqui agora. Eu já vi que tem caminhão aqui em cima, né? Então não é problema a questão de amassar a grama nem nada. Eu vou estar parando aqui. Vocês vão estar acompanhando. Nós vamos fazer um almoço, hein? Eu vou iniciar o almoço agora. E a dona Sandra vai dar uma voltinha com o seu alpino. E aí vocês vão passar aí um dia maravilhoso com a gente. Essa aventura de hoje promete, hein? Vem com a gente. Pessoal, olha só. O que que aconteceu? A gente é manso ou não? Nós temos água. Energia a gente não precisa, mas se precisasse também conseguiria, né? Minha placa solar tá lá bombando. Nós temos água aqui. O rapaz já abriu essas torneiras. Tem um registro aqui embaixo. Ali, ele, ali. Aí eu vi o cara abrindo o registro ali. Já saiu água. Então nós temos água aqui pra poder tomar banho. O pessoal tá acampado aqui. Tá tendo um evento de três dias. Tem pessoas acampadas aqui desde quinta-feira. E a gente já consultou aqui. Nós podemos acampar aqui do jeito que tá. Então hoje nós vamos dormir aqui e vocês vão estar acompanhando com a gente. A gente vai deixar a safari aqui onde ela tá. E depois nós vamos fazer um tour com vocês nos locais, né? Vai mostrar a arena, os bastidores aqui. Sem que a festa do peão a dia de agosto esteja rolando. Que aí vai ser bem mais fácil de tá mostrando. A gente é manso ou não, né? Olha só. Equipamento montado. Tá aí já, tranquila. Todo aberto. Daqui ninguém tira a gente. Daqui a gente não sai. Daqui vai ser a nossa noite. Com certeza vamos fazer amizades. E vai ser divertido. Vocês vão estar acompanhando. Esse tour aqui da festa de Barretos. Ele vai ter que ser gravado aí nos três ou quatro vídeos. Porque tem muita coisa pra mostrar. A gente realmente foi pego de surpresa. Essa era a surpresa que eu já havia avisando. Desde o início que a gente saiu da nossa aventura lá de Uberlândia. Que a gente tinha uma surpresa especial. E é essa. A gente tá sempre mostrando cachoeira. Mostrando rio. Represa. E a gente tava com a ideia. Falou assim. Se Barretos estiver aberto. Nós vamos mostrar para o nosso público. Para os nossos seguidores. Barretos como ninguém nunca viu. E fomos presenteados. Inclusive vocês também foram presenteados com essa maravilha. Um evento de cavalo ocorrendo. Nós vamos também filmar as provas. Vai até seis da tarde. A Sandra vai filmar também muita coisa. E depois ela vai me mandando. E eu tento montar. Fazer um clipezinho do passeio. Mas. Nosso acampamento tá aí fechado. Seu Alpine tá aqui. Já fez o tour dele também. E agora. Eu vou iniciar. Aquele esquema do almocinho. Que vocês vão estar acompanhando. Vem com a gente. Pessoal. Olha aqui ó. Aqui tem acesso a água. Por isso que você tem que andar de motorhome prevenido. Eu tenho uma caixinha ali com vários acessórios. Tem acesso a água. Porém não tem a torneira. Mas tem a água. E aí o que eu faço? Eu vou lá. Pego um acessório meu. Monto uma torneira ali. E passo a ter uma torneira. Para mim poder estar. Abastecendo a minha caixa d'água né. Porque hoje. Aqui. É o nosso acampamento. Aí a minha caixa d'água. Nós podemos tomar banho tranquilo. Com calma né. Vai estar água abastecida. Seu alpino está aí. Vamos lá iniciar o almoço. Porque senão a gente. Morre de fome né. Que a gente também é filho de Deus. Olha só que legal. O ventilador do ar condicionado está ligado. A geladeira está ligada. Eu estou com 13.3 de bateria estacionária. O veículo parado. Mas olha o sol como que está. E olha aí. O ventilador. Não dá para ver vento né. Mas dá para escutar o barulho. Geladeira ligada. Bombando. Carregada. Porque a gente passou no supermercado. Nós não imaginávamos que ia ter essa surpresa aqui. Porém tem que andar prevenido. A gente passou no supermercado. Abasteceu. Nossa geladeira. Já está a carninha aqui já. Para poder descongelar. Geladeira abastecida. Colocamos aí nossas bebidas. Eu já vou começar a tomar a minha mistel. Porque é para mim dirigir agora. Só amanhã. A minha já está aqui separadinha. Está aí o suquinho. Tudo beleza. Vamos iniciar. O prato de hoje. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E matar essa curiosidade. O que vai ser a nossa alimentação. Amigos e seguidores do canal Kombi Safari Viajante. Acabou a surpresa. Qual vai ser o prato hoje? Lasanha. Quem aí gosta de lasanha? Pois é. Vou aqui fazer uma lasanha. Está a nossa forminha aí. Que é aquela forminha que a dona Sandrinha fez a torta de escarola. Essa forminha aqui já tem história. Ela encaixa igual uma luva no nosso forninho. E ela que sai nossas alimentações. Está aqui o molho de tomate. Está aqui a cebola. Está aqui o alho. Está aqui a mistel. Que não pode faltar. Nós estamos chegando. Se já não chegou. Já chegou. Já chegou. Já passou de mil. Com certeza. A hora que o vídeo for ao ar. Já passou de mil. Já estamos aí com mais de mil seguidores. Do nosso canal. E a mistel. Será possível que a mistel não vai me enxergar? Para poder patrocinar a gente. Já imaginou? Que maravilha. A gente para onde for levar a marca da mistel. Hoje eu não vou dirigir. Nós vamos pernoitar aqui. Vamos pousar aqui. A gente de Minas. A gente não pernoita. A gente pousa. Meu sou que fala pousar. E eu acho engraçado. Então nós vamos pousar. Então hoje vamos pousar aqui na festa de peão. Vocês vão estar acompanhando. Vocês vão acompanhar agora passo a passo uma lasanha feita na safari. A gente já passou ali no mercado. Abasteceu. Como eu já mostrei. Já comprei presunto. Mussarela. Vocês vão acompanhar passo a passo essa lasanha que vai sair aqui na safari. Na combi safari viajante. Vem com nós. Escola na agente que vocês vão ter aventura boa e comida boa. Pessoal. Sabe qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é esse aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Sua vida está ruim. Sua vida está monótona. Está sem graça. Sacode ela. Sacode bastante. Mexe nela. Não fica acomodado. Não fica esperando as coisas caírem do céu. Sacode. Eu há 37 dias atrás tive a ideia de criar esse canal. Está sendo um dos canais do YouTube que mais está crescendo. Por quê? Eu sacudi. Chegou num momento que a gente já tinha viajado bastante. As viagens começaram a perder a graça. E eu tive a ideia de criar um canal e compartilhar com as pessoas. Hoje eu tenho mais de mil pessoas acompanhando a gente. Vendo nossas viagens. Por quê? Por causa disso aqui. Não acomodar. Sacode. Então sua vida está parada? Dá uma sacudida nela. Isso aqui vocês já sabem como é que é esqueminha. Eu sacudo o alho aqui dentro para poder quebrar a casca dele. E aproveitar o máximo possível. Vamos acompanhar aí essa lasanha. Olha como que o alho... Deixa eu tentar direcionar ele aqui. Olha como que o alho sai bonito. Descascado dessa maneira no copo que eu já ensinei vocês. Olha só. Ele sai limpinho. Aqui já está a cebola picada. Agora eu vou colocar a água para ferver. E vou preparar o molho ali com carne moída. Que é uma lasanha boiolesa. Eu fazendo essa lasanha aqui. Eu lembrei de um fato interessante. Na minha época de escola. Aquela época boa. Raiz que não tinha bullying. Porque hoje tudo que fala é mimimi. Tudo que fala é esse nome de problema. Esse nome de discussão. Gera o tal do mimimi realmente. Mas na minha época de escola não tinha isso. Todo mundo punha apelido em todo mundo. Todo mundo se divertia. E tinha um amiguinho na escola. Eu devia ter aí os 13, 14 anos de idade. Tinha um amiguinho na escola que ele era meio gordinho. Um pouquinho passadinho. Não era muito não. Mas ele era um pouquinho passadinho de peso. A turma pôs o apelido de lasanha. Aí ia jogar a bola. Vai eu, fulano, beltrano e o lasanha. Era muito engraçado. Eu também tinha apelido. Mais pra frente eu vou revelar meu apelido. Todos nós tínhamos apelido. E todos eram felizes e não sabiam. Hoje não se pode ir pro apelido. Não se pode falar mais nada. Infelizmente o mundo cada dia que passa vai ficando chato. E a gente tem que compreender. Vamos aproveitar o pouco de tempo que a gente tem. Pra poder ainda divertir e fazer da vida mais leve o possível. Não tanto como a lasanha, né? Que não é um prato tão leve. Mas pra quem gosta de lasanha, hoje vai ser um prato cheio. Pessoal, olha só. O alho já tá aqui fritando. Tá fritando no azeite. Quando eu vou fazer essas coisas assim, geralmente eu gosto do azeite. Porque não gasta tanto o óleo, né? Então aí o azeite é caro. Então vai de azeite que é mais saboroso. A água já tá aqui cozinhando. Vou dar uma dica preciosa. Não coloca óleo na água. Muita gente coloca pro macarrão não grudar. O que que acontece? O óleo não deixa o molho impregnar no macarrão. E aí fica aquela lasanha sem graça. Então não pode pôr óleo. Duas coisas que eu não ponho. Nem óleo, nem sal. Por quê? Eu já tempero esse molho. E presunto e mussarela já contém sal. E uma lasanha salgada ninguém come. Agora um detalhe. A nossa vista é essa. É essa daqui. Outro detalhe, pessoal. Zero oito cento. Estamos acampado. Eu não sei se tem energia aqui, mas com certeza tem. Mas eu tô com a minha energia solar. Estamos acampados tranquilamente aqui. Sem problema algum. Sem pagar um centavo. Nós estamos simplesmente no parque de exposições de barretos. E nós estamos numa região arrudeado de acampamento aqui, de trailer, trailer de cavalo, barraca, trailer de normal pra pessoa poder dormir com banheiro, com tudo, sem pagar nada. E fazendo de quebra uma lasanha aqui que vocês vão estar acompanhando. Zero oito cento com essa vista. É isso que a gente tá levando pras pessoas dentro de casa. Passeios legais, diferentes e com custo muito baixo. Nós estamos fazendo a nossa alimentação. Momento algum estamos gastando com o restaurante. Isso nós estamos levando pras pessoas em casa. Aí a carne já tá aqui afogando, refogando, como diz a Ana Sandra. Agora eu já coloquei o fogo. A água aqui pra poder esquentar da lasanha. Já separei as camadas ali, o tanto que eu vou usar. O segredo, né? Eu deixo o molho praticamente pronto pra depois entrar com o macarrão aqui. Porque senão ele fica mole demais e a lasanha desmancha. Vocês vão acompanhar aí passo a passo dessa lasanha. Pessoal, olha só que legal. Essa tabuinha já tá aí pra colocar essa panela quente, pra não queimar, pra poder montar a forma. A lasanha já tá aí na água fervendo. Olha o nosso molhinho como que tá. Olha que coisa mais linda. Não, o cheiro tem que passar pelo vídeo, o cheiro, né? A tecnologia vai avançar. Nosso forno já tá aí preparado. Daqui a pouco eu acendo ele. Agora, olha que legal. Sabe o que é isso aqui? Depois que você toma uma cervejinha, come um salzinho, precisa de um quebra-queixo, né? Isso aqui é uma cocadinha, mas é daquela bem suculenta. Aquela que a gente encontra nas portas de exposição, quando tem festa de peão, essas coisas, né? Você vai lá na saída e acha aquelas cocadinhas. Eu consegui achar ela no supermercado, é o quebra-queixo. Então é um docinho, né? Pra poder dar aquela adoçada no sangue, né? Depois de uma lasanha, né? É bom. Pra quem pode um docinho, é perfeito. Tamo aí. Será que essa lasanha vai ficar boa? Aí, pessoal. O macarrão já abaixou. Já aquela placa dura que ficava aqui, ela já caiu pra dentro aí da água, né? Então ela vai começar a amolecer. Não pode deixar muito. Eu já desliguei aqui o molho. Não pode deixar muito, senão ele desmancha, né? E não fica uma lasanha boa. Pessoal, queria aproveitar a oportunidade e já agradecer aos amigos que compartilharam nossos vídeos, que acompanharam aí nossas aventuras, que estão acompanhando, né? Que estão mandando pros amigos via WhatsApp, ou mesmo indicando pelo YouTube. O nosso canal cresceu rápido demais. O YouTube mandou algumas notificações pra mim, parabenizando. Alguns vídeos nossos bateram recorde por tempo de exibição. Então, e eu já falei isso, nós somos pessoas que somos anônimas, né? Somos pessoas comuns. Não somos artistas, nem jogador, nem cantor. Então é muito difícil conseguir chegar nesse ponto, nesse patamar, sendo pessoas anônimas. Mas isso graças às pessoas que estão realmente nos seguindo e compartilhando, né? E acompanhando a gente. Nós estamos levando um conteúdo pra toda a família assistir, um conteúdo legal. A gente tem culinária, tem estrada, tem evento, tem manutenção. Tudo agregado num só canal. Realmente é um conteúdo pra todo mundo assistir e agrada praticamente todas as idades. Então eu só tenho a agradecer. Nosso canal cresceu muito, muito rápido. E vocês fazem parte desse sucesso e desse crescimento. Vocês que estão acompanhando todo dia. Então realmente eu fico muito satisfeito de estar conseguindo levar um conteúdo legal. E o nosso objetivo realmente está sendo alcançado. Que é esse, é levar um conteúdo pras pessoas em casa no momento onde a TV aberta só mostra tragédia, covid, look down, né? Essas coisas. A gente levar um conteúdo que leva as pessoas pra cima, né? Motivacional é muito importante. E isso nós estamos conseguindo. Vocês vão acompanhar essa lasanha aí e ver o resultado dela. Aí pessoal, eu tirei o macarrão, já troquei a água pra colocar água fria pra não queimar a minha mão. Tá aqui o presunto e mussarela, tá aqui a forma já que eu já tô untando com o molho. Vou dar uma dica aí pro pessoal de casa, principalmente homem. Vou fazer um prato desse aqui. Coloca a vasilha de molho colada na forma. Por quê? Na hora que você vai transportar o molho pra forma, se cair no forro, dá B.O. Vai por mim. Cola no pai que você vai se salvar. Dá B.O. Se cair um molho de extrato desse no forro da mesa da patroa, ela vai encher o saco uma semana seguida. Então cola, porque aí não dá confusão. Se não tiver confusão, já é meio caminho andado pro relacionamento dar certo. Vamos seguir essa lasanha. Aí ó, uma camada de molho, lasanha e presunto. Agora eu entro, ó, com mais uma camadinha de molho e coloco mais massa de lasanha. E assim sucessivamente. Daqui a pouco eu entro com a de mussarela, pra ficar bem cremosa. Pessoal, olha o segredinho aqui da receita da Kombi Safari Viajante. E ela é que é o xodó. Sabe o que é isso aqui? Requeijão. Agora, em vez de eu colocar molho branco, eu acrescento aqui nesse macarrão requeijão. O que vai acontecer? Com o calor ele vai derreter e vai ficar aquela lasanha super saborosa. Vocês nunca comeram uma lasanha dessa daqui. Vocês vão acompanhar. Deixa nos comentários aí, se vocês fazem lasanha, se alguém faz molho branco com maisena ou se usa o requeijão. Eu uso o requeijão. É mais prático e bem mais saboroso.